Vai, 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 vai Lay DJ, vou pedir pra elas fazerem aquele movimento gostosinho no baile Fica de, fica de, fica de, fica de, fica de, fica de quatro Vai de live, vai de live, vai de live Lay, Lay slick Vem, 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 vem Senta na pica que faz nem bem Mente de vilão, com poder na cintura De foguetão dos novos, acelerando, dando fuga As piranha me chamam, 5, 7 de xoxota Então sarra na minha peça e senta na piroca Sarra na minha peça e senta na piroca Tenta, 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 tenta na piroca Tenta, 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 tenta na piroca Que eu vou dar no linguadante de socar tudo nela Eu vou dar no linguadante de socar tudo nela Eu vou dar no linguadante de socar tudo nela O TH aqui tá tocando, isso é Mandelão Isso é Mandelão Isso é Mandelão Isso é Mandelão